Hum! 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 Minna-san! Konnichiwa! Priti desu! Logan desu! Yoroshiku onegaishimasu! No vídeo de hoje a gente vai apresentar um lanche! Uma sobremesa... Uma comida japonesa Que tem mais de um século de história! O nome desta comida é Furutsu Sando Furutsu quer dizer fruta E Sandu quer dizer Sanduíche Sanduíche de frutas Sanduíche não pode ser doce Os japoneses conseguem! Olha só que coisa bonita! O Furutsu Sando No Japão as frutas começaram a ficar populares na Era Meiji Pra quem não conhece muito sobre a história do Japão A Era Meiji foi um período de 1868 até 1912 Então as lojas que vendiam frutas Pra fazer vender mais Assim, as frutas e sucos e doces que eles faziam no local Eles começaram a vender Sanduíches com frutas Para as pessoas comerem lá Peraí, não entendi, mas por que tem que comer lá? É porque se a pessoa gostasse da fruta Aqui, do sanduíche, ela ia comprar uma frutinha Pra levar pra casa, um suco Pra levar pra casa, pô é uma estratégia meu Marketing aqui é dinheiro meu! Que basicamente se resume numa explicação Aleatória qualquer para vender o produto Ainda bem que deu certo! Porque hoje, a gente tem a chance de comer esse Furutsu Sando! Infelizmente a gente não tem uma fotinho assim de como ele era feito antigamente NÃO! Mas estes daqui ó, foram produzidos que dia? Tá escrito aí, Logan? Ontem! Fica assim ó, na embalagem super bonitinho E prontinho pra comer! A gente encontra facilmente nas lojas de conveniência Mas é possível encontrar lojas especializadas E no supermercado também Tem uma leve diferença no nome Esse daqui, por exemplo, é exatamente como a Prit falou Furutsu Sando Mas esse daqui tem um nome diferente Ah é? Não tinha visto Furutsu Mixu Sando Ué, quase a mesma coisa gente A diferença aqui é o Mixu Mixu significa mix Então é um mix de frutas Esse daqui também tem quatro tipos diferentes de frutas E o que a Peach tá segurando tem três tipos diferentes de frutas Ué, então o senhor é mais mix que esse mix Mas o mix é esse Mas o que tá mix não é tão mix como o mix do seu lanche que não é mix Para! Os dois Furutsu Sando Foram comprados na loja de conveniência No combine Mas eles foram comprados em lojas de conveniência diferentes O preço está aparecendo bem embaixo aqui ó gente Da embalagem nos dois lanches E o que tem mais frutas é um pouco mais caro Um ponto forte do Japão são as embalagens E essas não poderiam ser diferentes Na parte de trás Temos aí as instruções para abrir as embalagens de forma prática Um, dois e três Parece aquele vídeo que a gente fez dos Onigiri, lembra Luga? Se você não viu tá aí na letrinha I onde eu não consigo apontar Porque eu estou com as duas mãos segurando a bandeja Número um Número dois Número três E aí a gente come assim mesmo Mas como a gente tá filmando Vamos tirar daqui Tem aqui ó, um plastiquinho de proteção Tadam! O meu com quatro frutas diferentes tem Morango, kiwi, abacaxi e pêssego E este daqui tem tangerina, kiwi e abacaxi Tá parecendo mais bolo né? Porque ele tem um monte de chantilly junto E o que é legal logo é que o pão tá cortado no meio Então eu vou poder comer um pedaço do seu Aí você pega um pedaço do meu Eu não tinha falado nada né? Mas vamos fazer assim então Eu também quero comer esse que tem quatro frutas Rapaz Eu não quero comer esse que tem três frutas Mas tá escrito esse era um mix esse Mix, mix Não conseguiu vender não Eu não sou muito chegado em coisas que vai muito chantilly Então quando eu vi esse pãozinho aqui japonês Eu nunca tive aquela vontade de experimentar Eu acho bom chantilly no café No bolo não Também não gosto muito não Ah é? Tem que ser pouco, não pode ser muito Dá uma sensação que eu tô comendo isopor sei lá Alguma coisa vazia sabe? Só ar, ar, tô comendo ar Já comeu ar? Aí você quebra a minha explicação Eu, eu não sei de nada Então eu vou pegar aqui um pedacinho Nossa, agora parece que é fino o pãozinho Mas é, é pãozinho mesmo né gente Olha o do outro lado ó Tá bem fechadinho Parece que as frutas foram colocadas bem no centro Itadakimasu Itadakimasu Acho que engraçado Mas fica interessante né Esse pão aqui gente é como se fosse pão de forma né Tanto que foi cortado no meio Então fica um triângulo assim certinho Com as frutas eu achava que ele ia ficar muito doce Mas não ficou Porque o pão ele tá até um pouco assim meio Sabe um leve salgado assim da massa do pão Não tá louco? Eu achei que tá Não tá ruim gente Não tem uma mistura de sabores não Mas parece que tudo tá em harmonia Eu juro que eu pensei que ia ficar muito doce por causa do creme Mas não ficou E como a fruta era um pouco cítrica né Azedinha Esse creme dá um gostinho assim Um tchananã Eu nunca tinha experimentado Porque não é muito a minha cara Mas droga gostei Tá aí uma dica simples pra quem quer comer coisas do Japão Mas não pode vir no Japão Você pode fazer esse pãozinho na sua casa Porque simplesmente é Pão de forma, creme e fruta E o Brasil é lotado de fruta Tá meio azedinho o kiwi Hum É pra trocar né É não vai pegar dois não A tangerina que tem no meu Tem sabor daquelas tangerina enlatada Mas não sei se é mesmo Porque ela tá muito doce Deve ser Foi enganado Mas tudo bem Tá gostoso É verdade Esse aqui é o cantinho do pão No cantinho ó Já não tem muito creme E eu achei até que bom Porque senão A fruta ia Cair por aqui né Sabe quando você come um lanche Aí o molho Cai tudo do outro lado Aí não ia ficar legal né Não é verdade né Não tá vazando nada né Só tem no centro mesmo Esse daqui que tem o nome de mix Mas que só tem três frutas A tangerina Deu um gostinho diferente Você vai sentir um sabor melhor nesse Eu acho Hum Essa tangerina enlatada Tá com gosto de carne É peixe Não Não Na onde Que Eu não sei porque Mas tá com gosto esquisito Que não É porque você acabou de almoçar Eu acho que não combinou a laranja Tangerina Mas é laranja ó Laranja é laranja Laranja é laranja A tangerina é laranja É ué Também é tangerina é laranja Que loucura Agora O que tem quatro frutas Esse aqui deve ser o pêssego Ó no cantinho Pêssego Morango Por que tem dois pedacinhos de morango Loga Que é o melhor E se eu tenho um pedacinho de pêssego É pêssego é bom também né Hum Olha ó Hum Injusto Esse daqui Não tem só chantilly Loga Tem creme? Tem um creme aqui ó Ah por isso que é mais gostoso Por isso que é mais caro também Da minha lojinha Vende porque é melhor Da minha Como se você tivesse feito isso aqui Você pagou viu Mas se eu comprei É mel Tá bom é seu É seu Foi porque eu merece Verificamos com os nossos fornecedores Na verdade eu só li a embalagem mesmo E realmente o que eu comi tinha castado curimo Que é castard cream É tipo aquele creme que vai dentro do sonho Do meu sonho Ahn 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 Tá piorando com a idade né E o da Priti não tinha Mas sabe o que é mais estranho? É que eu não tinha percebido Até a Priti falar Aqui ó Paladar né La cuca preta E aí O que você achou desta comida japonesa Que já tem mais de 100 anos de existência Você nunca ouviu falar nela? Você já ouviu falar desse fruto sando? Já comeu fruto sando? Não comeu? Vai fazer em casa? Pode deixar tudo isso escrito para nós Aqui nos comentários E se você gostou do vídeo Dá um joinha Compartilha o vídeo Que ajuda muito o nosso trabalho aqui no Youtube E até o próximo vídeo Mata né Bye bye E se você quiser camisetas oficiais do Japão nosso de cada dia O link está na descrição do vídeo Utilize o cupom de desconto JNDCD10 Para receber 10% de desconto na compra de qualquer produto do site Não esquece E aí E aí